e fala galera bem vindos a mais um vídeo do meu canal para quem não me conhece eu sou eu que sou gabriel e galera nesse dia que está mostrando a vocês um replay aí que é inacreditável era uma defesa aí eu tava batalhando no torneio com a minha conta e que eu tenho e eu quero dizer que teve um cara aí que viu o meu vídeo anterior e pediu para trocar de conta com ele eu não troco conta com ninguém porque isso aí na minha opinião é errado e porque o cara da duro que só a porra prato conseguir a conta para ele trocar conta eu não acho certo então eu não troco conta e até porque é fora dos é não a sua pessoa não permite e deixando isso pra lá eu quero que você veja o que esse replay eu vou o som tá baixo aí o som do jogo abaixar o som do jogo aí peraí calma não vou deixar assim mesmo espero que vocês vejam eu vou aumentar aqui um pouco a velocidade olhem só galera que defesa inacreditável vejam só ele jogou balão cemitério mineiro e não conseguiu tocar na minha torre vocês estão vendo aí nenhum toque ele conseguiu dar na torre aí depois vai vir de novo olha estão vendo aí agora calma não primeiro vou levar essa torre dele pronto agora vejam só balão princesa cemitério horda de servos não horda de servos não desculpa aí é barril de goblins e não conseguiu tocar na minha torre galera duas vezes seguida e daí a o super ataque e vocês viram aí não conseguiu dar nenhum toque na torre e inacreditável galera essa daí foi a maior defesa que eu já vi se vocês já viram alguma melhor ou maior vocês deixam lá nos comentários se gostaram do vídeo dá o like se inscreve no canal logo mais vídeo de o que eu acho que é muito legal e outros jogos aqui tamo junto galera e até a próxima e aí e aí e aí